Em termos gerais, nós temos três tipos de solo. O solo arenoso, que tem baixa retenção de água, ou seja, ele é muito permeável, é muito pobre em matéria orgânica, não tem matéria orgânica e não é rico o suficiente para poder fazer um bom plantio. O segundo tipo de solo é o argiloso, como esse. Ele já é um solo que retém mais água, possui mais matéria orgânica, consequentemente mais nutrientes. E o terceiro tipo de solo é aquele solo bem escuro chamado úmico, ou orgânico, no qual a quantidade de matéria orgânica é muito maior. Então temos esses três tipos de solos principais. O arenoso, muita areia, pouca retenção de água e baixa quantidade de nutrientes. Temos o argiloso, maior retenção de água, maior quantidade de matéria orgânica, consequentemente maior quantidade de nutrientes também. E o úmico, ou orgânico, que tem muita matéria orgânica e consequentemente muitos nutrientes. Então os dois solos ideais para o cultivo são o argiloso e o orgânico. Quando tem um solo arenoso, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma recuperação, trazer matéria orgânica. Trazer matéria orgânica para que esse solo comece a se enriquecer. A matéria orgânica vai se decompor, vai trazer nutrientes e vai começar a reter mais água. Da mesma maneira que se tivermos um solo também excessivamente argiloso, ele precisa ser trabalhado com matéria orgânica e talvez com um pouco de areia. Deixar esse solo um pouco mais permeável, porque ele muito compactado vai prejudicar o crescimento das raízes. Então, na verdade, o que nós temos é que fazer uma avaliação, uma análise e trabalhar com os componentes, melhorando esse solo, deixando esse solo ideal para o cultivo. Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti